Fala pessoal! Beleza? Aqui está falando mais velho só na placa. Estamos aqui fazendo mais dois envios aí. Um é para o Paraná e o outro é para o Mato Grosso do Sul. Todos os dois aqui sendo ligados. O frete do outro lá saiu 273 e o outro saiu 206. Isso é por vocês verem o valor do frete que eu pago aqui. Ou seja, não é barato. E aí as pessoas dispensam que a gente caralho em cima e botam o frete lá em cima. Não é realmente. Os comerços não é brincadeira, não é barato. Então vamos mostrar para vocês aqui o valor. A gente já está postando aqui. Já vai estar chegando mais inversores aí da mesma marca de 5.000 watts. Já fizemos vários pedidos aí de 3.000 watts. Só que o que acontece pessoal? Está chegando e está saindo. Não está dando tempo de ter stock. Graças a Deus foi isso. Porque a gente está arrumando bastante pessoas aí. Então vou mostrar aqui para vocês verem o valor do frete. Aqui ó. Olha aqui para vocês verem o valor do frete que deu aí ó. 280 reais, tá? Vou mostrar para vocês aqui ó. Aqui ó. Olha aqui o valor de um frete ó. 273, tá? Pode perceber ó. Paraná, né? 273. E aqui o outro ó. 216 reais, tá? Esse interesse aqui ó. Mato Grosso do Sul, né? Então está aí ó. Não corri se eu estiver falando errado aí, tá pessoal? No nome do estado aí. Então está sendo enviado aqui uma para o nosso amigo Agrimal, tá? E o outro é para uma outra empresa que comprou o nosso inversor, tá? Então é isso aí. Beleza? Fica na guarda aí. Se você comprou, o senhor também vai chegar e eu vou fazer a filmagem. Além de eu fazer a filmagem, eu estou entregando, né? Enviando, quero que vocês façam a filmagem também que vocês estão recebendo. E mostrando a diferença do sistema. Como era, né? E como estava e como vai estar, né? Com o inversor, como ficou, beleza? É isso aí. Aguarde. Estou aqui no shopping. Acabei de postar lá, saí de lá pessoal. E eu deixo claro para vocês que todos os aparelhos são postados, tá? Com seguro. Vocês viram ali que eu paguei o preço mais caro, né? E outra coisa. A gente também faz para o Correlash pegar a assinatura e essa assinatura chega para mim também, tá? Lembrando ressaltar que em alguns estados, dá bem mais conta, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Nós conseguimos os frete aqui por um preço bem bacana, bem menor. Aí para você saber o preço, você tem que entrar em contato comigo que a gente faz a simulação aí. E aí a gente faz o envio, beleza? Lembrando aí que os nossos inversores saíram por um valor de R$2.700,00. R$2.700,00. Mas o frete, R$270,00, saiu por R$980,00, né? Essa faixa aí. Pois é, pessoal. Muito bacana mesmo. Olha como é aqui. É lindo aqui, né? Minha cidade aqui. Mas é isso aí, pessoal. Em breve a gente vai estar fazendo um grande trabalho aí. Um grande trabalho aí para todo o Brasil, né? E conhecer aí grandes pessoas, grandes amigos aí que vão fazer isso acontecer também, tá? Em breve aí vai ter painéis, né? Nós já conseguimos aí conversar com grandes pessoas aí. Então vai ter painéis, inversores, ou seja, você já quer o kit, né? Já quer o kit para homologar ou para... Já vai ter já, beleza? É isso aí. Aguarde. Aguarde que tem mais. Valeu, é sucesso. Só na placa. E vamos conhecer junto aí, pessoal. Um abraço.